Pessoal, vamos falar da reforma administrativa que passou na CCJ, primeiro passo. Essa notícia foi sugerida pelo Júnior Becker e pelo EduCWB. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Bom, a reforma administrativa deu o seu primeiro passo lá na Câmara. É um passo pequeno, começou agora, passou pela CCJ. Ainda tem que ser votada no plenário da Câmara, tem que ser votada por dois terços, em duas votações diferentes. Lembra, é uma PEC, é uma alteração à Constituição. Então são duas votações na Câmara, duas votações no Senado. Então ainda tem um longo caminho pela frente, mas de qualquer forma, pelo menos andou. Quando estava o Maia lá na presidência da Câmara, nada andava. Com o Lira, a coisa realmente deu pelo menos uma andada, andou alguma coisa. Vamos ver como é que continua isso daí. Do ponto de vista libertário, isso é indiferente para a gente, a verdade é essa, não faz diferença nenhuma. Por um lado, eu acho que é legal, porque os servidores vão deixar de ter estabilidade, é o principal ponto dessa reforma. Por outro lado, eu acho que isso não vai fazer diferença nenhuma, porque no final das contas o governo é uma máquina que atua para proteger os seus. Então, no final das contas, se você ver a história, não tem como o pessoal ser prejudicado com isso. Mas vamos entender com calma o que propõe essa reforma. Lembrando, ela está apenas no início, ela ainda tem muita coisa para andar. É uma coisa que é indiferente, mas é uma curiosidade a gente saber exatamente o que está nessa reforma aí. Passou na CCJ, então, parece que teve algumas alterações de texto lá na CCJ, sendo que o único que eu vi aqui que alterou, alteração que foi ruim, foi realmente que havia uma previsão nessa reforma administrativa, que o Executivo poderia encerrar, extinguir autarquias e fundações da administração pública, e agora não pode mais, tiraram isso da lei. Certamente vocês sabem o porquê, porque essas autarquias e fundações, como tudo, é um enorme cabide de emprego, tem um monte de interesses ali, um monte de gente pendurada ali, então, lógico, um monte de amigo de deputado e coisa e tal, enfim, é aquele compromisso que a gente sabe que não tem jeito. Se vai passar pela Câmara, vai passar pelo Senado, tem que dar alguma coisa, tem que pagar um pedágio em algum lugar, não tem jeito. Então, essa outra matéria aqui do Extra, ela mostra melhor aqui os pontos, então eu vou mostrar para vocês como, na verdade, é uma reforma administrativa bastante leve, mas é uma reforma administrativa que pode passar. Essa é a diferença. Se o governo tentasse passar uma reforma administrativa muito forte, não conseguiria passar de qualquer forma. é aquilo que eu falo, isso mexe com o servidor público, o servidor público tem uma capacidade muito grande de influenciar senadores e deputados, porque eles estão ali do lado, entendeu? Imagina, o deputado, o senador, todo dia ele lida com funcionários públicos, o pessoal que está ali no Congresso, o pessoal da administração pública, ele ouve história, o negro chora, que está faltando dinheiro, que está ganhando pouco, não sei o que lá. Meu amigo, esse pessoal, isso é um poder de barganha que você tem que considerar. Você não está lá para falar com o seu deputado no pé do ouvido dele e chorar suas mágoas lá com ele. O pessoal, funcionário público, está. Então, no final das contas, meu amigo, isso daí, se fosse uma reforma administrativa muito pesada, não passaria. E, bom, o ponto que eu acho que é mais frustrante disso daí, mas, de novo, eu entendo que não teria como passar se fosse de outra forma, as mudanças propostas não atingem servidores atuais. Então, quem já é funcionário público hoje não vai perder a estabilidade. Ela vai começar apenas para contratações após a aprovação dessa PEC, funcionários contratados a partir de então, que não teriam mais a estabilidade no serviço público. Então, poderiam ser demitidos à vontade, conforme critério da administração pública. E também não vale para militares, parlamentares, juízes. Na verdade, não vale para nada no legislativo nem no judiciário. Então, é uma reforma que focou no executivo. Na verdade, os deputados estão querendo incluir judiciário e legislativo nessa proposta, mas eu acho que é melhor não incluir não. Porque, como eu falei para vocês, os funcionários do legislativo, então, tem um poder de persuasão dos deputados que é impressionante. Deixa quieto, deixa os caras ali. É relativamente muito menos gente no executivo. É muito mais gente no executivo do que no legislativo e no judiciário. E se você olhar realmente, repara como é que os funcionários da Câmara, os funcionários do legislativo, têm vantagens absurdas. E por que ele tem essas vantagens todas? Meu amigo, embargo auricular, meu amigo. Está ali do lado do deputado pedindo coisa o tempo todo. É isso aí. Ao longo do tempo, anos e anos de funcionalismo público ali do lado pedindo coisa, acaba tendo um monte de vantagem. E no judiciário é a mesma coisa. Fica um monte de gente lá pedindo coisa lá para o juiz. E se o judiciário, direito adquirido, não sei o que lá, no final das contas, dá uma boa vantagem para o pessoal lá. Então, é aquilo que eu falo. O que eu acho que seria justo? Seria justo acabar com estabilidade para todo mundo. Mas, enfim, é a reforma que é possível. De qualquer forma, eu vou te falar, mesmo ela passando, esse negócio de estabilidade, eu tenho uma séria reserva. Porque eu tenho a impressão que isso também tem um fator muito mais cultural do que um fator legal. Ou seja, mesmo em empresas mistas, por exemplo, em que, em tese, não são funcionários públicos e, portanto, podem ser demitidos, é muito raro um funcionário ser demitido. Por quê? Porque tem uma penca de funcionário encostado, pendurado lá. E o funcionário encostado não quer ser ele o próximo a ser demitido. Então, todos eles fazem muita força para não deixar ninguém ser demitido. Enfim, de qualquer forma, é alguma coisa que abre um caminho para, talvez, no futuro, permitir esse tipo de coisa. Então, é importante deixar claro essa distinção. Não vai ser para funcionários atuais, não vai mudar nada. Para militares, nem os atuais, nem no futuro. E o pessoal do legislativo e do judiciário também não muda nada. O que vai acontecer é que ele vai prever o fim do regime jurídico único. Então, pode ter vários vínculos diferentes a partir de agora. Hoje em dia, você tem funcionários públicos que são seletistas. Outros são pela via tradicional, esqueci o nome aqui do contrato tradicional do funcionário público. Vão abrir várias outras possibilidades de você ter contratação de funcionário público. Então, vai ter até temporário, não sei o que lá. Tem o tal da experiência, que é tipo um estágio que você faz. Pode ser contratado ou não, é coisa e tal. Enfim, a estabilidade só estaria... Um outro problema aqui é isso. A estabilidade só estaria garantida a servidores ocupantes de cargos típicos de Estado. O que são cargos típicos de Estado? Bem, vai ser definido numa lei complementar. Isso é sempre um problema, porque lei complementar é uma lei bem mais simples de ser aprovada, de ser mudada. Ela requer apenas a maioria absoluta do Congresso. Você sabe, são os três níveis que você tem, na verdade. A lei ordinária exige a maioria dos presentes na Câmara. Então, a Câmara tem no total, se não me engano, 514 deputados, alguma coisa assim, 500 e poucos deputados. Mas vamos supor, só tinham ali no plenário 70 deputados. Se 36 votaram a favor, a lei ordinária passa, porque a maioria dos presentes naquela sessão aprova uma lei ordinária. A lei complementar exige maioria absoluta, o que quer dizer, tem 514 deputados, vamos supor, depois você vê na Wikipédia o número correto, 500 e poucos deputados. Vamos supor, vamos arredondar para 500. 500 deputados precisa ter, então, 251 votos. Então, meu amigo, tem que ter pelo menos 251 pessoas na Câmara e tem que ter 251 votos a favor para aprovar uma lei complementar. Tanto aprovar a lei como aprovar mudanças nessa lei. Então, é um pouco mais complicado de aprovar uma lei complementar do que aprovar uma lei ordinária. Mas não é tão difícil assim. São só 251 votos. Basta estar uma casa cheia, normal, ter 400... de vez em quando é normal, né? A maior parte, às vezes, não tem ninguém lá, mas de vez em quando é fácil reunir mais de... a maioria dos deputados e votar, portanto, esse tipo de lei complementar. E a mais difícil de todas é a PEC, que é justamente a emenda à Constituição, que tem que ser aprovada por dois terços dos deputados, de forma também absoluta. Então, não é dois terços dos presentes, é dois terços dos deputados, de forma geral, e tem que ser votada em duas votações na Câmara, duas votações no Senado, né? Ah, sim. E essas leis, também a lei ordinária e a lei complementar, também tem que passar no Senado da mesma forma, por maioria absoluta. Então, qual que é o problema disso daqui? É que é muito fácil para os deputados amanhã incluírem um novo cargo como estabilidade no Senado, no governo, né? Então, mesmo que, em tese, a regra passe a ser não ter estabilidade, é muito fácil para os senadores e deputados botar todas as carreiras públicas nessa lei complementar. Você pode ter certeza que vai ter muito lobby pedindo isso, muita gente chorando por isso. E, no final das contas, enfim. Vamos ver, vamos torcer para não, né? Vamos torcer para o negócio dar certo. É menos mal isso daí. E algumas outras coisas que eu acho interessantes também. Proíbe a concessão de férias por mais de 30 dias em um ano. Isso é mais comum no judiciário. O judiciário que tem essa história de ter férias, recesso, não sei o que lá, não sei o que lá. É uma festa no judiciário. Como a PEC não se aplica ao judiciário, então, meio que não vai fazer tanta diferença assim. De qualquer forma, não pode dar mais de 30 dias em um ano no executivo. Já é alguma coisa. Já é uma moralização aí um pouquinho melhor, né? Veda promoções e progressões de carreira baseada apenas em tempo de serviço. Novamente, onde é que isso é muito comum? Isso é muito comum entre militares. Os militares têm tipicamente esse tipo de progressão por tempo de carreira. Ou seja, você está lá no exército, você é um sargento, você vira terceiro sargento, passa para o segundo sargento, para o primeiro sargento, é pelo prazo puramente. Então, não tem nenhum tipo de coisa. Estaria proibido, mas como ela não se aplica a militares, não muda nada para os militares. E, por fim, a aposentadoria compulsória como modalidade de punição não poderá mais ser aplicada caso essa reforma seja aprovada. De novo, o mais comum de você ter a punição é no judiciário. O judiciário que tem isso, que o juiz se fez uma besteira, a punição dele é a aposentadoria, por tempo de aposentadoria compulsória. Então, de novo, não muda, porque, lembra, essa PEC não se aplica ao judiciário. Então, vamos ver. De qualquer forma, é uma coisa interessante, como eu falei, acho bacana. Não faz diferença. Para nós libertários, não faz diferença nenhuma, isso daí é irrelevante. Você pode levantar pontos a favor, pontos contra, do ponto de vista libertário, mas é curioso a gente ver como é que está caminhando esse tipo de iniciativa aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.